...de jura que se contundiu, fora, o São Paulo descansado, o São Paulo tranquilo pra essa partida, joga de igual pra igual com qualquer time do mundo, seja Barcelona, seja Milan, seja Juventus da Itália, seja qualquer time. Agora, é preciso que num jogo desse naip, se tome muito, mas muito cuidado nos primeiros minutos. Depois que o time entrar no ritmo da competição, aí é outra coisa. Se o Paulo tem condições de ganhar o jogo, por que não? Vai começar em Tóquio o São Paulo rumo ao B. É o futebol do Brasil representado pelo São Paulo Futebol Clube de norte a sul, leste a oeste. O Brasil verde e amarelo, tricolor, começa o jogo em Tóquio, lá vem o Milan. Aquilo que o Jarez falou, papá, Ronaldo tirou dali. Uma saudação a você de todo o Brasil, que está com a bandeirante. Olha o time do Milan, no carrinho tentando aí pro time do São Paulo, o jogador Boriba. Costa curta, Ronaldo. Veja aí o Milan. Albertini, Donadone. Cortou Dinho pro time do São Paulo. Miller tentava fugir ali pra meia esquerda. Recuperação de DCI. DCI. E a primeira falta do jogo, que favorece a equipe do Milan. São os primeiros instantes direto de Tóquio pra você. Nessa grande decisão. Amanhã tem Palmeiras e Vitória, o primeiro jogo com cobertura completíssima da equipe de esportes da bandeirante. Toda a sua área operacional, técnico do trilho, o helicóptero de Pascoal. Tudo isso já está deslocado, deslocado para Salvador, a nossa querida Salvador. Tocamou na representação do Milan. Ronaldo. Esse número oito aí é o DCI. Albertini. A descida do Massaro é boa. Melhor o corte do zagueiro central, Valder, do São Paulo. Do lado esquerdo, o Maldini. O Milan vem com tudo nesse início de partida, conforme o Juarez estava prevendo, hein. E agora o São Paulo não passou do meio de campo. O arremesso lateral é para o time tricolor do Morubi. Ficava lá o Papão, observando. Levantou o Solinho Cerezo. Foi empurrado. Foi empurrado pelo Capitão Marese do Milan. Parece que sentiu um pouco a perna ali o Marese, nesse choque com o Palinha. Fez aí o Capitão. Não é mal sentir, não. 0 a 0 a imprensa do Brasil em peso aqui no Estádio Nacional de Tóquio. E junto com elementos de rádio também. Então não... Eu fico muito preocupado, não porque eu invasa, né. Fala, galera. É o seguinte. Uma possível contusão do Marese transtorna completamente o time do Milan, hein. Primeiro, ele é que comanda a linha de impedimento. Ele vai gritar para o Milan sair e ficar impedimento. Segunda, moralmente, ele é o cara que comanda o time. Foi dar um pontapé no jogador do São Paulo e se machucou. São os primeiros instantes. 2 minutos 47 segundos desse primeiro tempo. O 0 para o São Paulo, o 0 para o Milan. André. Panouti cotou. Recuperação do Ronaldão. Ele de novo o capitão do São Paulo. Cerezo. Miller. Fez a volta, Miller. Bom toque para o Leonardo. Parece que agora sim o São Paulo de posse de bola começa a tocar pela primeira vez. Dinho. Lado, lado, direito para Capu. Boa pinta de Capu. Contra dois jogadores. Domina a cobertura feita pelo Massaro. Mas ganhou a posse de bola o time do São Paulo. Os jogadores italianos do treinamento de ontem mostraram que não tem essa habilidade toda. São um pouco duros. A pinta do Capu mostrou isso. Olha o Capu. Se chegar pode complicar para o Milan. Dominou. Bom, mas saiu o cruzamento, mas já marcava o hábito francês. A falta carga do jogador do São Paulo. E o Marese está aí reclamando. É verdade, Luciano. O jogador Marese já se recuperou daquela pancada. Ele está jogando com a camisa para fora do calcão. O Adro deve adverti-lo. O Milan está certo. A falta existiu no jogador Maldini. Falta de Capu em Maldini. Está jogando o Milan. Deu a falta do jogador Papam. Que favorece a representação do São Paulo. Sobrou o Valder Curso. Virou mal o Valder, hein? Deu de presente essa bola para a equipe do Milan. Zero para o São Paulo. Zero para o Milan. Olha o arremesso aí. Isso, a sobra do São Paulo. Palinha. De graça. Panda e Dante. O canal da Copa. Toyota. É assim que o mundo roda. Vários telões distribuídos por vários e vários pontos do Brasil. A nossa saudação ao Principado de Vinhedo, hein? O nosso Jardim Paulista com um telão maravilhoso acompanhando o São Paulo Futebol Clube. A você, Dudinhos Place, aquele abraço. Alô, banana, alô, banana. Está aí o São Paulo. Vamos lá, Capu. Vai embora. Três na cobertura. O terceiro chegou, parece também. Dois jogadores. Ronaldo, Valder. Não dá para brincar aí, não, hein? Ronaldo. Leonardo. Ronaldo. Está um sol bonito, gostoso aqui em toque. O lançamento do capitão do São Paulo Futebol Clube para Palinha. Vamos ver a sobra do meio campo. Chegam três italianos. No carrinho, Ronaldo cortou, mas o giz deu falta, hein? Ele interpretou como faltosa a entrada do Ronaldo e foi na bola, hein? Foi na bola. O jogador Ronaldo não tinha falta nenhuma. Inclusive, o jogador do Milan, que estava mais perto do lance, estava um pouco longe, Luciano. A interpretação do giz francês, hein? Lançamento de Maldini. A bola é tocada pela linha de lado, arremesso lateral para a representação do Milan. Mas o São Paulo precisa tomar muito cuidado. Se o Ronaldo dá um carrinho de frente, longe do adversário, ele marca a falta. Seu Joel Kiniu, você imagine se um jogador do São Paulo der um carrinho por trás, hein? Isso aí é uma advertência que está sendo feita ao jogador do São Paulo. Raducion. Raducion. Raducion parou a bola com a mão, ajeitou a bola com a mão. Raducion é o jogador da Romênia, foi artilheiro do Brescia e foi contratado pelo Milan e está substituindo hoje ao Savicevic. Lançamento lá para o Milan, descendo pela meia-esquerda, a posse bola para a representação do Milan, costa curta. Vai para os braços do Rossi. Amanhã tem a melhor cobertura da primeira partida da final do Campeonato Brasileiro de Futebol. Direto de Salvador, para você, Vitória e Sociedade Esportiva Palmeiras. E começamos com o italiano, Inter e Santoria. Vamos ver o lateral esquerdo, Maldini. Maldini chegou ali para o lado esquerdo. O Desai está ali um pouquinho mais à frente, no pivô da Intermedalha. Chegou, está aí, dominou. Mas também deu de graça essa bola para a equipe do São Paulo. Acontece que o gramado, apesar de ser um primor, a grama parece que faz a bola correr um pouquinho mais do que o normal, viu? Foi observado ontem no treinamento pelos jogadores do São Paulo. Você bate na bola com uma certa velocidade, com uma certa força, mas a bola toma uma força. E ganha uma velocidade, né? Ronaldo. Vai para o Zé. Será que ninguém avisou? Zé, tio, ele não viu que um jogador domina, ou ele? Eu acho que ele não viu. O Ronaldo tocou a bola para ele, ele estava livre, livre. O Raducho foi em cima dele, eu acho que ninguém avisou, ele não viu. Pode brincar, não, numa partida dessa em que o detalhe pode definir o título mundial. Zero para o Milan, zero para o São Paulo. Bem, Palinho, Cerezo, bem com Palinha. Miller, Cerezo derrubado por trás. Podia tomar o desse aí, poderia tomar um cartão ali. Já cobrou Dinho. Cerezo. Usando as laterais do campo. Cerezo está pela meia. Lançamento foi bom para ele, daí para Cafu. Se quiser, Cerezo de novo. Boa vida do Cafu. Prendeu. Levou de novo, agora sim, corta o lateral esquerdo do Maldini. Primeiro grande momento do São Paulo, hein? Ronaldo. Do lado é lá, tem que chegar primeiro, ganhou Dinho. Cafu estava por ali, aparece bem o jogador Maldini, tocando um pouquinho mais atrás. Nove minutos deste primeiro, tempo zero para o São Paulo, zero para o Milan. Valder. Tem ali atrás, completamente solto o Dinho. Na indecisão, Dinho. Juntamente com o jogador Doriva. Ronaldo. Virando o Valder. André. Olha é o Ronaldo. Apenas observou a saída com o arremesso lateral para o time do São Paulo. E foi marcar ali exatamente o Raduchonho. E o São Paulo não pode brincar e atrás não, hein? Doriva. Miller. Desce aí. Mais uma falta que favorece o time italiano rapidamente cobrado, mas a bola estava rolando, não valeu. Banda Irlandes, o canal da Copa. CDB Bradesco. A aplicação para quem tem no mínimo 30. O nosso hipóquer sem datant, deve estar marcando aí 10 e 8 deste primeiro tempo. Chegou o Milan, aparece lá o Ronaldão, já tirou. Tirava com ele, Valder. Recuperação do jogador Donadone. Não deixa virar, virou. Bem colocado o Zé, na primeira bola. Gol. Raduchonho. Bem colocado o Zé. Não pode deixar chutar, não. Vem de novo o Milan. Capul domina bem para o time do São Paulo. Ganha o arremesso lateral. Juarez, é perigoso esse time do Milan, hein? É, o São Paulo não vive um bom momento na partida, não consegue dominar o meio de campo. O Milan tem quatro jogadores no meio de campo que dominam o jogo. Ronaldo sai para defender todas as bolas. Eu estou com muita preocupação com o Valder. Aqui atrás ele tem que jogar sério. Quando ele avançar para o meio do campo, ele faz graça. Aqui não. O Milan está dominando o jogo. Ia tentar o São Paulo, mas a falta é cometida em cima do Capulco. O Capulco já não estava bem. Com essa pancada que tomou aí com os seus 1,77, 73 quilos e 23 anos de idade. Mas está refeito já, hein? Olha o lance aí. Lançamento lá para a grande área. Deu a impressão que ia passar pela bola o Panotti. Está impedido, está impedido. O São Paulo tem que tomar cuidado com essa jogada, hein? O São Paulo não treinou essa saída de bola, não? Treinou sim. O técnico Telê enfatizou bastante essa saída do time do Milan. E com relação ao Capulco, o Capulco está jogando sem muito movimento do seu lado direito. Porque ele se contundiu na última partida contra o Palmeiras. Fez tratamento aqui durante todo o tempo. Mas ele está com o ombro dolorido ainda. Chegando aí, chegando. Rado Joio. Mas a bola sai a tiro de meta para o São Paulo Futebol Clube. Bandeirantes, o canal da Copa. Relógios Dumont. Crie seu modelo em segundos com Dumont Ford. Dumont. O primeiro a cada segundo. Vem aí para você o verão vivo 94 com as praias de Guarujá. Boa viagem, Recife. Duas grandes arenas. Shows muito esporte para você. André. Tem ninguém no campo de ataque do São Paulo. Foi para a cobertura exatamente com a esta curta. Rossi. Fala em campeonato italiano. Neste domingo, Inter e Sampdoria. Na abertura do chão do esporte. E já completa a cobertura direto da Bahia. Vitória da grande surpresa, agradabilíssimo. Vitória na final, enfrentando o Palmeiras. Torcedor baiano está sorrindo em todo mundo. O que tinha de baiano aqui em Tóquio querendo saber do Vitória? Brincadeira. Contou o Baresi. Ronaldo. Desçaí. Lateral esquerdo, Maldini. Juntamente com Massaro. Na frente ficam apenas o Papã, número 9. E o Rado Shoyo. Aqui na esquerda, André. Palinha Cerezo. Não, 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 não. Papã. Ficou Leonardo. Pronto lateral direito, carimbou. Panucci. Ronaldo. Por enquanto está perfeito em cima da marcação de Papã. André. O mesmo que aconteceu com o Italiano, aconteceu com o André. Valver. Olha quem vem de trás. Na trave. Pega milagrosamente. Zete. Oh, meu Deus. Uma bomba de Massaro. Parece que hoje a sorte está do lado do São Paulo, mas não pode abusar. Não pode abusar. E ela bateu nele e não entrou. Tem goleiro. Se bate, entra ele. É verdade, Luciano. Pelo menos com sorte. E a gente pode dizer que o São Paulo dá um chute primoroso do jogador Massaro. Ele pegou bem na bola. E o Zete teve muita sorte. Graças a Deus para o torcedor do São Paulo. Permanece zero para o São Paulo. Zero para o Milan. Mas que coisa impressionante, hein? Acabou. E a bola acaba saindo. Mas está divorciado o sistema de retaguarda do São Paulo com a meia cancha, Jarei. O que acontece é que o São Paulo não tem um pivô nesse meio de campo. Porque o Milan tinha muito receio do toque de bola do São Paulo. E esse toque de bola do São Paulo não saiu até agora. O Dinho não é de toque. O Doriva não é de toque. Quem teria que ser? Seria o Toninho Cerezo. Como quem diz. Me dá a bola aqui que eu vou botar a casa em ordem. São Paulo não consegue fazer isso. A bola bate e volta. Bate e volta. E na primeira bola pelo alto. O Valber bateu cabeça. Quase que saiu o gol. Lá para a grande área. Dois São Paulinos. Tem que tirar dali Leonardo. Eu não sei se você está observando ele daí. Mas a câmera deu um close no goleiro. O Zete que está com o olho como se estivesse tomado. Um direto do Tyson. Tyson não porque ele está preso. Mas do todo duro. Pode ser do todo duro. Mas eu estava olhando Luciano. Parece que ele está com os dois lados. Com os dois lados. E eu conversei com o Zete. Ele não tinha nada. Eu conversei com o Zete antes do jogo. E não tinha nada na vista. Não tinha problema nenhum. Depois dá uma pregozada aí para o pessoal de São Paulo. Porque eu tenho a impressão que ele passou o mesmo... Pó não. O mesmo creme que os jogadores do futebol americano colocam para tirar a claridade. Ele deve ter sido isso. Vem de novo o Milan. Zero para o São Paulo. Zero para o Milan. Mataram. Fintou. Foi derrubado. Foi derrubado. Falta que favorece a representação do Milan. nas proximidades da grande área. Até agora, só deu o Milan na partida aos 16 minutos e 26 segundos. Vamos ver a barreira do São Paulo. Dentro ali da grande área. O Palinha fica conversando com seus companheiros. A barreira é formada pelo Zete. Está aí a cobrança. Mas não vale absolutamente nada. Já que ele contou rapidamente. Jogadores do São Paulo têm que ficar atentos aqui. Um pouco mais atrás ao Dona Doni. Dona Doni está colocado ali. A falta é ensaiada. Massaro também perto da bola. O lateral esquerdo. Maldini na barreira. Tiraram o Maldini da barreira. E o G chamou a atenção da barreira do São Paulo. Muito catimbada essa cobrança de falta para a representação europeia. Passou o Zete. Pega bem, Zete. Aquecido o Zete estável. Lançamento aí para a representação do São Paulo. A bola acaba saindo. Devolução para o time da Itália. Marese. O Albertino está ali um pouco mais à frente. Vai fugindo pela meia esquerda. Massaro. Com antecipação do Cafu. Domina bem para o time do São Paulo. Tem o Cerezo. Está indeciso aqui do lado esquerdo. Miller. Está faltando um pivô ali também. André. Deu falta em cima do André. Já cobrado ali pela meia direita. O juiz francês faz questão da posição da bola. E vai irritando um pouco os jogadores. É a decisão do título mundial Interclube São Paulo e Milan. Valber abriu. Cortou lá atrás o jogador Massaro. Vem embora. Vem embora. Radu Xioi. Olha só. Olha só. Quem vem de trás. Chegou. Desça aí. Goradone. Desça aí. Tinham três jogadores do São Paulo na marcação. Dificultou um pouquinho, né? Tem que apertar um pouco mais. São Paulo tem que correr um pouco mais, hein? Maldini. Radu Xioi. Massaro. Albertini. Está tocando bem a bola do time da Itália. Milha. Conseguiu pegar uma. Vai embora Milha. Mas saiu. O arremesso para o time do Milha. Ontem no bate-bola nós percebemos a grande diferença entre o futebol sul-americano e europeu. O Milha não conseguia tocar a bola. Então o que faz esse time? Ele joga dois toques. Domina e passa. Domina e passa. Dificulta a marcação do São Paulo. Como o Milha não é um time genial no toque de bola, ele é prático. E dificulta a marcação do São Paulo. Você pode reparar. O jogador do Milha dominou, tocou. Dominou, tocou. Capu. Bom lance individual do Capu, que já mostrou que está bem no jogo. Virou, Cerezo? Está aí para o lateral esquerdo, André. Vamos ver quem entra. Cerezo está penetrando o Capu do lado direito. A bola vai chegar no Capu. Bom lance do São Paulo. Cruzamento é boa no gol do São Paulo. Gol do São Paulo. Gol do São Paulo. Balinha. Na primeira vez, na do brinco, no domingo, que valia, que valia. Tudo certo. E o São Paulo, o nosso primeiro incórdio. Balinha. Um para o São Paulo, zero para o Milha, ele. E a jogada que o Capu fez e o cruzamento da bola para ele foram fundamentais para esse gol. Capu meteu a bola para o Balinha, vindo de trás. Aliás, isso tem sido feito muito no treinamento. E o técnico Tener tem muito a ver com esse gol. Grande gol de Balinha, um a zero no estádio nacional aqui em Sócio. Na frente, o futebol do Brasil. Bom para o São Paulo, gol de Balinha. Zero para o Milha, Juarez. No melhor momento do Milha na partida, o São Paulo acertou a jogada e o gol saiu. Agora vamos ver, né? Tem que aguentar esses minutos de qualquer maneira, para depois jogar em cima do desespero do Milha. Que vai ter que mudar a sua maneira de jogar. Vai ter que vir agora para o ataque de qualquer jeito. Na marca dos 21 minutos deste primeiro tempo, São Paulo está na frente em Tóquio. André. Torcida brasileira aqui em Tóquio fazendo uma festa danada e você revendo o gol. De todos os ângulos. Dinho. Saiu Palinha. Capu. Vai embora Capu. Levou a marcação do Maldini. Ele está impossível hoje. Capu joga uma grande partida. Tomou uma cotovelada, ele? Tomou uma cotovelada, sim. E olha, vou dizer uma coisa para você. A falta foi do Maldini. Começou o lance com a falta do Maldini no Capu. Depois o Capu fez falta no Maldini. E levou ainda uma cotovelada. E o Milha. Dá a impressão que sente o gol. Não esperava porque dominava o jogo. E o São Paulo numa descida relâmpago. Fulminante faz o gol. Bandeirantes, o canal da Copa. Bateria Delco Freedom. A única que nunca requer água. Nunca mesmo. O Capu carrega o time do São Paulo nas costas. Todas as jogadas do São Paulo saíram por ele. Em cima do melhor marcador do time do Milha. Que é o Maldini lateral esquerdo. Jogador super experiente. E é por lá que o Capu jogou. Que o Milha tem um defeito. É um time alto o suficiente. Acha que nunca o adversário vai passar. Capu passou na primeira, passou na segunda. Na terceira, saiu o gol. Tanto que o Maldini, que é um jogador super experiente, apelou contra o jogador Capu. E o juiz não falou nada. Não é bom sinal isso, não. Além do problema do Capu de ter levado a cotovelada, ele está com um problema no ombro. Ele chamou o doutor Sanches e mostrou o ombro. Que realmente ele está sentindo um pouco. Pode ver, Luciano, que ele está com a mão presa à altura do tórax. Está realmente sentindo. Olha o Milha. Assustando a bola. Sai pela linha de fundo. Vai dar escanteio, bandeira. Quando chegava com o perigo, papã. E já volta Capu, hein. Veja a repetição, cruzamento feito daquele lado ali. Exatamente pelo Albertini. Escanteio para a representação da Itália. Um para o São Paulo. Gol de palinha. Zero para o Milha. Vamos ver o escanteio aí. Donadone bateu. Na subida tinha um 3 São Paulinos. O tiro. Passou à direita, mas houve desvio da zaga. Houve desvio da zaga. Escanteio que favorece a representação do Milha. Tem que ter calma. Não adianta se apavorar não mesmo. Porque o São Paulo tem aí o placar de 1 a 0. E foi escanteio. A câmera é clara. Neste domingo, para você, total cobertura. Como sempre, da equipe de esportes da Bandeirantes. Direto de Salvador, na Bahia. Vitória e Palmeiras. O grande jogo deste domingo. Dá para a grande área. André. Lateral esquerdo do São Paulo desviou. Colocou pela linha de lado. Temos que tirar essa bola daí, hein. Está muito tempo rondando a grande área do São Paulo. Isso. Dá um bico para frente, Leonardo. Está certo que não tem ninguém do São Paulo. Vai saindo ali o Rossi. Luciano. Pois não, Eli. Quando você quiser, o Otávio Muniz tem informações da Bahia a respeito do brasileiro. Daí a falta que favorece a representação do Milan. Daqui a pouquinho, numa bola que sai, nós vamos até a Bahia com o Otatá. Aqui, um para o São Paulo. O que, para você acreditar, agora à noite tinha muita gente. Inclusive no restaurante que nós vamos jantar, Luciano. Com a camisa do São Paulo, por incrível que pareça. Muito bem, daqui a pouquinho o Otatá volta, trazendo as unidades. Vamos ver o São Paulo. O Miller vai lá para a grande área, cruzamento. A bola é tocada pela linha de lado. Favorece o tricolor do Borobí. Um para o São Paulo, zero para o Milan. André. Leonardo está ali. André vai embora. Vai embora entre dois. Não houve nada. Cortou desse aí. Valder vem. Cerezo. Dinho. Isso, bom paquete de bola do São Paulo. Bom paquete de bola. Não exagera. Foi só elogiar que houve exagero. Foi tapu para a bola como é que falta. O time do Milan está irritado, hein? Daqui a pouquinho o Otatá trazendo as informações diretas de Salvador. A grande decisão Vitória e Palmeiras. Mais uma pauta que favorece o time do Milan. Mandemantes, o canal da Copa. Contra a zia, gastrite e queimação. Geomax, seu estômago merece esse alívio. Olha o vete lá em cima. Pega bem. E caiu no calcanhar ali do jogador do Milan. Tata, vamos às primeiras informações. Rapidinho, Tata. Dei, Luciano. Palmeiras chegou aqui numa grande festa. O time está pronto. E é aquele que a gente está acostumado a ver jogar completo com o Evair, Edmundo Edilson. E o Vitória também. Inclusive o Roberto Cavalo, que é a arma secreta do time. Treinou muitas faltas, viu, Luciano? Olha o São Paulo tentando ali em Palinha. Tirou o Bares e aperta a marcação. Milha. Recuperação do André. Saiu o André. Ele viu bem, Leonardo. Não dá para o Cafu. A bola saiu. Dá para completar, Tata. O Cavalo treinou muitas faltas e fez muitos gols dessa maneira pelo Campeonato Brasileiro. 100 mil e 36 ingressos vendidos, Luciano. E a renda vai ultrapassar os 163 milhões de cruzeiros. E aqui em Salvador, ninguém acredita que o Vitória perca o jogo de hoje, né? Porque o jogo é daqui a 14 horas para o Palmeiras. O jogo começa às 5 da tarde na Fonte Nova. Muito bem. Todo mundo pronto aí. Apostos. O comandante Paulo Mazurek com o nosso helicóptero de Pascal também está por aí, né, Tata? Está tudo pronto aqui, Luciano. Está o Silvio. Já está. O Silvio, inclusive, já dissemos até para ele dormir para ele se preparar. Está o Gilson, o Zanfolim, o Oliveira, o comandante Paulo. Nossas câmeras, tudo preparado aqui para a decisão. Muito bem. Agora vamos acompanhar essa decisão. O São Paulo vai ganhando 1 a 0 gol de Palinha. O lateral esquerdo, o Maldini, está ali. Massaro. Passou bem pelo Dinho. Desça aí. São Paulo está todo aqui atrás. Vai viver esporadicamente de contra-ataque. Pelo jeito, Dinho. Cereza ia cabecear. Nenê está no banco. São dois São Paulinos. A bola estava lá em cima. Está certo o francês dizendo que eles se chocaram. Agora não. Agora deu falta e já está valendo. Atenção, rapaziada. Olhe nessa bola aí que a coisa é brava, hein. Massaro. Ganha o arremesso lateral para o time do Milan. Vamos caminhando para a marca dos 29 minutos e 4 segundos em Tóquio. São Paulo à frente. O Brasil vai vencendo. Aperta Palinha, aperta que o Barese... Tem que dar nessa na maluca. Deu de presente para o André. Tem que sair rápido o São Paulo, Leonardo. Bom lançamento para o Miner. Mas antecipação é do Albertini. A minha impressão é que o Bandeirinha errou pela primeira vez no jogo. O São Paulo continua sofrendo no jogo, só que está com a zero na frente. Então agora o São Paulo está incomodado na partida, mas está na frente no marcador. Então é só apertar a marcação. Agora o que não pode é a bola bater e voltar muito do jeito que está acontecendo, né. Dona Doni. Chegou o Ronaldo, cortou a cobertura do André. Eu acho que a hora que caiu um ano mano a mano com o Barese e o Miller é a grande chance do tricolor do Morumbi fazer o seu segundo gol, hein. Daqui a pouquinho eu quero ouvir como está a Avenida Paulista que acompanha a Bandeirantes. 1 a 0 São Paulo na frente. Daqui a pouquinho o Bianconi vai dar uma rápida pincelada. Está aí o time da Itália chegando. Capu cortando. Palinha sai com ela dominada. Terezo, Palinha, Palinha. Onde está bem no jogo, hein. Levou vantagem. Tomou o pau ali, mas levou vantagem o São Paulo. André. Isso, pela meia. Terezo, Palinha. De primeira. Vai embora. Acredita, André. Acredita. Do lado esquerdo para o Miller. Vai chegando o São Paulo. Passou o André. Cruzou o Miller. Nossa! E pega o goleiro do Milan. Como é que estamos aí na Paulista? Zambiangoni. Olha, está uma agitação total aqui no momento do gol do São Paulo. Uma loucura total. O céu aqui de São Paulo clareou todinho com tantos rojões que estouraram por aqui, viu. Está uma festa. O pessoal está apreensivo aqui. Depois daquela defesa do Zete, todo mundo botou uma fé. Que hoje era dia do São Paulo. Um a zero. E a festa é geral aqui na Paulista, Luciano. É uma transmissão da Bandeirantes para você. Daqui a pouquinho vamos dar uma passada rápida também pelo Dinhos Play. São os postos que o São Paulino está... Estão acompanhando. Os São Paulinos estão acompanhando a partida direto de Tóquio. Toque de cabeça do Testaí. Mal, mal. É um bom momento para a gente passar ali no Morovi com Osvaldo Pascual. Um para o São Paulo, zero para o Milan, Pascual. Pascual deve estar comendo a sua carlinha ali, né. Tiro de meta para a equipe do São Paulo. Está mesmo, viu, Luciano. E a carne parece que é de primeira, viu. A rapaziada está no wipe aí, fazendo uma grande festa. Lançamento do Zete. Bom, velho, Miller. Desçaí, subiu de cabeça e cortou. Papão fugia sem a bola. Quem está na marcação, manda essa mente, o Rado Shoyo. Dona Doni. Quase disse que o Miller chegou primeiro que o Barese. Bola do Milan. Vamos caminhando para 32 minutos, 40 segundos, deste primeiro tempo, direto de Tóquio para você. 1 a 0 para o São Paulo, gol de Palinga. Olha o giro para a grande área. Do lado esquerdo, o Massaro passou pelo Capu. Não houve nada, diz o francês. E não houve absolutamente nada, né. Capu. Tóquio. Tóquio, o Cerezo, se quiser de novo, o Capu. Do lado esquerdo aqui para Leonardo, com liberdade, o que é coisa rara, hein. Tentativa com o Miller. De novo, Leonardo. Aí só tem São Paulino. Dinho. Terezo. Capu. Terezo dominou. Bem, Terezo. Bom corte que ele deu, Leonardo. Isso, aqui do lado esquerdo, o Capu está completamente livre, lá pela direita. Palinha. Doriva. Valber, se tranquiliza o São Paulo. Bem, Palinha. Que toque sutil, bonito, Leonardo. Miller. Vai passando o André. Aí fica melhor para trabalhar. Valber, boa bola para o Palinha. Valber, fechou. Mal passado, ele pensou que ia entrar o Leonardo, viu. Tirou Donadone. Ronaldo. Tem três São Paulinos. Miller. Bom toque de primeira. Valber. Isso, de pé em pé. Leonardo. Está bem o tricolor, hein. Vai administrando bem esse 1x0, virando Valber. Miller. Vai ganhar o arrevesse lateral para o time do São Paulo, nas proximidades da linha de fundo, na marca dos 34 minutos, 30 segundos. Capelo está aí de pé. E o Miller dizia que o São Paulo não ia resistir os primeiros 20 minutos. Parece. Ronaldo. Dinho. Vai para Toninho Cerezo. Quem pode fechar daquele lado é o Cafu, mas está mais para o Rote. Luciano. Pois não. Quando você quiser, na ponta da linha, comandante Rolim. Muito bem. Um para a representação do São Paulo. Gol de Palinha. Zero para o Milan. Barez. Desça aí. Vamos ver o Massaro que fecha aí pela meia esquerda. Cerezo apenas fez a proteção ali. Desça aí. Ronaldo pode sair jogando. Tem ali o Palinha. Facilita o Barez. Vem cruzamento aí. Vem cruzamento. O Zé só deixa passar. Tiro de meta para o São Paulo. Meu caro comandante Rolim. Está sofrendo muito. Já está muito tranquilo, Rolim. Luciano, meu querido amigo. Boa noite. Bom dia aí, né? Estamos aqui sofrendo um pouco, Luciano. Mas agora o São Paulo parece que acertou, né? Eu acho que... Eu acho que o São Paulo tendo um pouco de calma, encostando mais um pouco na marcação. Eu acho que nós vamos em frente, Luciano. Muito bem. Está aí o nosso querido presidente da TAM acompanhando, sabendo que o nome da TAM está do lado do coração do jogador do São Paulo, né? Tem esse detalhe também, né? É isso aí, Luciano. Olha o Milan. Ronaldo. Esplêndido Ronaldo. Esplêndido Ronaldo. De novo o São Paulo, de novo o São Paulo. Vamos ver quem fecha ali pela meia esquerda, mas aparece cortando para a representação do Milan. O jogador corta curta. Coventura do Valder. Coloca para fora. Bandeirantes, o canal da Copa. Toyota Camry. Um prêmio pelo seu sucesso. Chegamos a 36 minutos, 22 segundos do primeiro tempo. Vamos ver o lateral esquerdo, o Maldini ali. Rado Shoy, o Papã. André atento. Menino André, não é fácil não. De fora para fora. Desça aí. Tiro de meta para o São Paulo. Le agrada agora o tricolor, Jorães? Nos últimos minutos, o São Paulo deu aquele toque de bola que tanto o Milan temia e que a sua torcida tem a esperança. É esse toque de bola que vai fazer o São Paulo conservar esse 1x0, enervar o time do Milan e chegar ao título. O time precisa acreditar mais. A grande arma do São Paulo é tocar a bola. Porque o time do Milan é um time prático, mas é um time grosseiro. É que... Comprado aqui, favorece a representação do São Paulo. Já dentro do campo de ataque tricolor, 37 minutos. Dá para você ver direitinho como é que está o estádio nacional. Bonito, hein? É um estádio que foi feito para a Olimpíada de 1960 e até hoje é moderno. Para ver como é que eles estavam avançados em 60, né? Há 33 anos. Cobrou o Leonardo. Dona Doni. O Aps já marcava a falta. Papã. Recebe falta do jogador do São Paulo, que é o Doriva. Cobrança para a costa curta. Pode fechar ali, deixou para o Dona Doni. Passaram. 1x0, São Paulo. A do Shoyo. Está impedido, bandeira marcou desse lado aqui. Eu sinceramente achei que o bandeira errou, viu? Dessa vez ele errou. Bandeirantes, o canal da Copa. Antártico, uma paixão nacional como o futebol. Boa notícia para a torcida do São Paulo. Devolução para o goleiro Zete do São Paulo. Amanhã, cobertura total. Quer dizer, neste domingo, cobertura total. Direto de Salvador, Vitória e Palmeiras. Balinha dentro da grande área, subindo ali com o jogador Baré. Estava um pouquinho fora da grande área, mas a bola ficou fácil com o Rocha. Ronaldo. Está imbatível, Ronaldo. Para a linha. Boa bola de primeira para o Miller. Ganhou um arremesso, mas deu a falta o árbitro francês. O francês marca muita falta na intenção, viu? André. O que não é muito raro nos árbitros hoje em dia, não. Mas ele marca muito na intenção, como marcou no carrinho do Ronaldo. De frente, logo no início da partida. André. Miller. Olha o Ronaldão. Está em uma fase extraordinária. Raduchoio. Escorregou, ganhou. Doriva. Nossa senhora. A bola foi presa pelo jogador do São Paulo. E o ato do Marco. Vai a cobrança rápida para o time italiano, Maldini. Lá para a grande área. Ficou fácil, tranquilamente para Zete. Um para o São Paulo, gol de Palinha. Na marca dos 19 minutos, zero para o Miller. Vamos caminhando para os 40 deste primeiro tempo. Virou Cafô. Tirou o Panotti. Apertou. E fez a falta. O juiz não deixa passar uma, viu? Parece. Tirou, tirou. Levantou Doriva Miller. Ia correndo, recebeu falta também, hein? Ah, é. Essa vez, o juiz errou. 40 minutos, 26 segundos. Ronaldo. Dinho. Olha o Leonardo, sai bem. Se tocar, bola a bola para o Miller. Vamos ver o Palinha daquele lado. Miller vão mano a mano. Capricha, Miller. Capricha, Miller. Para quem vem de trás, para André. Cruzamento na direita, seria para o Cafô. Massaro cortou, mas errou. A chance aí do Palinha. Terezo. Saiu para o Cafô. Se sair o cruzamento, chegou o Maldini. Cafô não consegue evitar. Tiro de meta para o time do Milan. Bandeirantes, o canal da Copa. Um copo d'água e melhoral. Melhoral, porque sua dor tem que acabar. Um produto Sidney Reuss. 41 minutos e 20 segundos deste primeiro tempo. Bem-vindo, Milan. Desça aí. São Paulo da pós-tebola. André. Saiu da vacaçando. Desça aí. Telegrafou para o Dona Dona, né? Foi buscar. Bem, Ronaldo. André. Nessas pintas, o Tele Santana quase sai do banco ali e vai falar coisas do ouvido do André, né, Jorel? Isso é um lado positivo que mostra que o São Paulo colocou os nervos no lugar. Agora é muito perigoso porque um erro desse pode complicar a vida do São Paulo, né, Luciano? Desnecessário, aliás. Leonardo partiu para a grande área. Saiu o goleiro. O Rossi. Dona Doni. André. Milha. Boa bola do lado de lá. Costa curta e com ele o lateral esquerdo do Maldini. E o Marejo já comandava ali a linha de impedimento, hein? O Zé que é obrigado a sair aqui para evitar o escanteio. Agora chuta logo essa bola, né, Zé? É. Pé esquerdo dele não é o legal. Todos os torcedores que vieram com a Estela Barros estão na frente da grande área do São Paulo com uma faixa muito bem colocada ali. Tem gente do Brasil inteiro. E todo mundo, olha o centro daquele abraço. Estou dando um abraço geral para todos os familiares que vieram pela Estela Barros. Nosso Marcelo Segris, de Jundiaí. Tem gente da Bahia. Massaro. Albertini. Dona Doni. Bom corte do Dinho. Baresi. Costa curta, aperta Miller. Costa, aperta Miller. A bola é brasileira, hein? A bola é brasileira. Só apertar o Milan, Juarez. Por incrível que pareça, sentiu o gol, hein? Sentiu muito. Nós tivemos três etapas diferentes. O Milan saindo no sufoco, para cima do São Paulo, meteu uma bola na trave. Quando o São Paulo vivia um momento ruim no jogo, fez o gol. O Milan sentiu o gol do São Paulo. E o São Paulo começou a se sentir melhor no jogo. Olha o Milan, meteu! Esplendivamente colocado, mas Papã foi egoísta. Se ele toca do lado de cá, para Raduchoio. Para a felicidade em geral, Papã quis fazer o gol. Sete, pegou outra vez. Permanece um para o São Paulo, zero para o Milan. Torinho Cerezo. Isso, Torinho. Palinha. Palinha terceira de calcanhar. Agora o azul. O Tessaí já percebeu, né? Daí a representação do Milan Combarezi. Vai terminar o primeiro tempo em Tóquio. 44 minutos. 1 a 0 para o São Paulo. O Brasil vai ganhando. Vai terminar o primeiro tempo em Tóquio. Num grande gol de Palinha, aos 19 minutos. Devolução ali do Zé. Torcedores são paulinos, fanáticos com o meu querido Pedro Eberat, Eduardo Eberat. Imagina a emoção, nosso querido comandante Rolim, Henrique Amaral, Lima Duarte, Juca Chaves. São todos tricolores vibrando com esse 1 a 0 aqui em Tóquio. Donadone. 45 minutos, hein? Pode terminar quando quiser o hábito francês. Cafu cortou. Massaro. Falta dura em cima do Massaro ali. Vai derrubar vantagem. Desce aí. Segundo tempo, o Milan vem todo para cima. Massaro. Faldini. Cafu dominou bem. Palinha. Cereza. Cafu. Cereza. Olha só aquele bola do São Paulo. Palinha para o Cereza, mas a bola acaba saindo pela linha de lado. Arremesso lateral para o time do Milan. E o francês já foi ali do lado. Pediu a bola. Termina o primeiro tempo em Tóquio. Primeiro tempo, São Paulo. Palinha. Ele. 1 para o São Paulo, 0 para o Milan. Voltaremos já já com todos os nossos. Serão 45 minutos de muita emoção. Começa em Tóquio. Dinho. Lançamento na promídeia na porta esquerda. Tentou a jogada individual, Milha. Recuperação do Milan. Nenhuma alteração para esse segundo tempo, hein? Nem do São Paulo. O Zico está aqui ao nosso lado. Vamos ver se o Eli consegue trazer o nosso querido Galo. O Galo dá muita sorte sempre ao nosso lado. Gostou do primeiro tempo, Zico? Gostou. Principalmente porque o São Paulo está em vantagem, né? Apesar de ter forçado um pouco, mas eu acho que o São Paulo se encontrar aos espaços. Pode manter aí acertado. Olha aí. Olha o São Paulo na boca do Dom Milha. Saiu o cruzamento. Leonardo. A bola passa por toda extensão. Sai e tira o de meta o teu amigo Leonardo, hein, Zico? Esse era o gol que eu queria. Está aí o Galo. Está aí o Galo. Tiro de meta para a representação do Milan. Joaneiro Soares. É, fica uma indagação. Eu sei que a imensa torcida do São Paulo está dizendo, China, mas o que é isso que você está falando? Evidente que todo mundo está torcendo para o São Paulo aguentar esse 1 a 0. Porque o Milha perdido por 1, perdido por 10, né, Zico? Não tem mais nada que perder. Vai partir para cima do São Paulo como está chegando. Então precisa ver se a defesa aguenta, se esse meio de campo ajuda e se a gente sai para o contra-ataque. Quer dizer, precisa ter a conjunção dessas três forças do São Paulo. Porque esses primeiros 10, 15 minutos vai ter um desespero só. Olha só o time do Milan. A parte da zaga do São Paulo. Vamos ver, Leonardo. O Milha está um pouquinho mais para o miolo, pelo menos nesse início e segundo tempo. O Juninho continua no banco, não foi acionado ainda pelo técnico Tele Santana. Há muita gente querendo. Juninho, Capu, Dinho, costa curta na zaga juntamente com o Baresi. Do lado esquerdo, André. Contou Panucci. Ronaldo, Ronaldo. Bem, Ronaldão. Mas o Ado pegou a bola. Pegou, quer dizer, o Ronaldo puxando o jogador do Milan. Falta a cobrança e a representação italiana. Já estamos no segundo tempo. Estamos à marca de 2 minutos e 15 segundos. Olha a cobrança de falta para a representação do Milan. Primeiro cartão amarelo, hein. Cartão amarelo para Toninho Cerezo. Cerezo deve ter dito alguma coisa ali. O francês entendeu. Olha a cobrança. Barreira do São Paulo cobrindo o canto esquerdo do goleiro Zé. Está lá o Zé. Donadone levantou. O Milha está lá atrás, hein. Cortou de cabeça. André tirou. São Paulo tem que saber se defender bem nesse início, nesses primeiros 15 minutos do segundo tempo. Amanhã, Bandeirantes, amanhã é força de expressão, né. Hoje, domingo, para você, a Bandeirantes mostra tudo sobre a decisão. Vitória e Palmeiras direto de Salvador. Vamos começar para agrandear, André. Desça aí, tem dois. Olha o gol! Do Minas! Quando a defesa do São Paulo deixou o Massaro livre. Parecia, inclusive, que estava impedido, mas não estava, não. Um olhando para o outro, o outro olhando para o um. E Massaro empata para o Milan. Na marca dos 3 minutos e 40. Uma jogada sem o menor sentido. Num bate e rebate danado. Empata o Milan. E o São Paulo que tinha vantagem, Joarese. Deu de graça essa vantagem. É, esse era o meu medo. Era o medo de toda a torcida do São Paulo, né. Quer dizer, num lance que poderia ter sido evitado. Uma bola de cabeça voltou para a área. O São Paulo vacilou. E tomou o gol. Agora vai te contar, meu bicho. Estou meio com medo, viu, Luciano? Olha o papá. Ronaldo faz falta. Se não viu um pouquinho disso, o que você achou disso? É uma jogada que o Milan tem. Usa bastante em termos de ter jogadores altos. Jogar o lateral na área. E houve uma rebatida. Você vê que o francês deu um chute para o alto. E ela pegou o Massaro sozinho. Eu acho que houve uma indecisão ali da zaga. E o Massaro apareceu sozinho e fez o gol. Mas São Paulo tem que se reencontrar. Esse início de jogo era muito importante. Mas eu confio no São Paulo. Vamos ver com o abraço de falta para a representação do Milan. Um para o São Paulo, um para o Milan. Vamos ver. Ó. Saiu dela. Tiro de meta para a representação do Tricolor. Um a um. Saiu desse aí. Bandeirantes. O canal da Copa. Toyota Bandeirantes. Para quem não tem estrada. Devolução feita pelo goleiro Zete. Um para o São Paulo, um para o Milan. Vamos lá, palinha. Vamos lá, canha de cabeça em cima. Tem dois aí. Tem dois impedidos. Tem dois impedidos. O São Paulo precisa saber sair dessa linha de impedimento do Marese. Vai retornando o Toninho, Cerenzo. E o Tele Santana permanece sentado. Não ficou de pé, não. Saiu o goleirão Zete. Que não pode fazer nada. Botou ali o boné, né? Que o sol está contra ele nesse segundo tempo. Cerenzo. Dingo. Vamos botar casa em ordem. Vamos botar casa em ordem. Um a um. Bola mal passada. Mal passada. Ficou fácil para a dona Doni. Cruzamento da esquerda. Não, falhou. Era a chance do Milan. Bateu mal para fora. Mas houve desvio quando o Massaro fechava com perigo. São Paulo precisa acordar ali. É, o Apagia foi dudinho, mas ele ainda teve tempo de se recuperar e impedir que o Massaro fizesse um chute perigoso contra o gol do Zé. Que escanteio foi, Luciano? O dona Doni veio do outro lado para bater aqui. Vamos acompanhar a dona Doni que sai lá do lado direito. Vem aqui para o lado esquerdo, um para o São Paulo, um para o Milan. Olha o desvio e o Zé que não pegou nada. A bola veio aqui atrás. Ficou passada. Vai tentar o tiro daí. Abaça, abaça, meu filho. Tira daí. Acaba lá o Bertini. Dona Doni. Falta em cima do Dona Doni. Falta cometida pelo Capô. O Milan está com tudo no ataque. Está no mano a mano aqui atrás, hein? Palinha com o Marese. E o Milha com costa curta. O São Paulo sai rapidinho com essa bola. E pode pegar no mano a mano os dois. E o Marese, com todo o nome que tem, com o palinho em cima, não sei não. Olha a sobra ali. Dois jogadores do São Paulo. Olha o cruzamento que é feito com perigo na boca do gol. Tiro Balder. Que coisa. Tem horas que a bola passa e ninguém vê. É, quando eu disse que eu estava com medo de eu partir do momento em que o Milha fez o gol, por causa disso. O Milha voltou com tudo pra matar ou morrer. Conseguiu o gol e continua no ataque. São Paulo tem condições de sair desse sufoco? Tem. Tem. Mas vive o seu pior momento no jogo. Alguém precisa dominar essa bola aí. E quando dominar, não dá chutão pra frente. Agora, se cair no pé do São Paulo. Alguém precisa acalmar o time. Esse aqui é o problema. E a primeira bola não pode sair do pé do Doriva, nem do Dinho. Porque só eles derram o passe e o Milha pega a bola e volta. Olha o capô. Cerezo. Saiu da marcação. Recebe falta. Tolinho Cerezo. Um para o São Paulo. Palinha. Um para o Milha. Gol de Massaro. Afinal de contas, é a disputa de um título mundial. Olha aí o Jolinho. Lançamento na esquerda pro André. Tá impedido, tá impedido. O Marese comanda, ele comanda. Mas o São Paulo, com um pouquinho mais de calma, sai disso, Juarez. Pois é, essa é uma chance. O São Paulo tocava. Que no mano a mano, a defesa do Milha não aguenta os jogadores do São Paulo. Principalmente o Milha no Palinha. E o Juninho quando entrar, porque o Juninho vai entrar no jogo. No mano a mano, eles não aguentam. No drible, não. Olha a cobrança de falta pro time do São Paulo. O Telê olhando aí. Já já ele vai botar o Palinha, hein? Juninho. Ah, perdão. Juninho. Olha a cobrança pro time do Milan. Um a um. Lembra porque o Palinha tá jogando, né? Doriva. Pra ficar mais esperto no jogo, Doriva. Boa noite. Saiu o tiro, amortecido, fraco, tranquilo pro Zé. É uma transmissão da Bandeirantes pra você direto de Tóquio. Bola mal lançada pelo Zé, de graça pra retaguarda do Milan. Bandeirantes, o canal da Copa. CDB Bradesco. A aplicação pra quem tem no mínimo 30. Seria pro Valder. Capô. Balinho Cerezo. Deu na fogueira pro Valder, hein? Capô. Doriva. Do lado esquerdo com o André. Chamando o Miller. Foi falta, sim. O Miller foi seguro pela camisa. O hábito marcou antes de receber a bola. Doriva. Coloca um pouquinho mais à frente. Tentativa era exatamente pro jogador Miller. Costa curta conseguiu corrigir. Já se manda Panucci. Ainda Panucci. Albertini. Desça aí. Tá aqui do lado esquerdo o Maldini. Vai chegando a representação do Miller e Maldini. Desça aí. Quarto cegueiro, Capitão Marese. O Miller repete aqueles primeiros 15 minutos iniciais. Só que ele empatou o jogo. E a falta cometida pelo Dinho em cima do Massaro. Neste domingo você começa o show do esporte com o campeonato italiano Internacional e Sampdoria. Depois você vai ver tudo, mas tudo sobre a decisão. Vitória Sociedade Esportiva Palmeiras direto de Salvador. Olha a cobrança de falta pro Minas. Ronaldo. Voltou pra Maldini. Vai passando o tempo. 11 minutos 17 segundos do segundo tempo aqui em Tóquio. 1 a 1. Dona Doni. A virada lá pro lateral direito do Panotti que vai se mandando. Intermediário a campo ofensivo do Milan. Tem que voltar ali um pouquinho o Palinha pra dar combate. Desça aí. Maldini. Chegou tarde para o Palinha. Maldini. De graça pro Valberto. Sem fazer cinta aí, né, Valberto? Se perder já viu o que acontece, né? Bom lança, hein? Valberto. Papam. Cobertura do André. Falta em cima do André. Dura. Falta dura do jogador italiano. E o Valberto já vai lá. Encosta firme no Panotti. Cartão amarelo bem aplicado pelo ato francês, Juarez. É, o juiz marcou bem. Foi a primeira jogada, digamos assim, mais ostensiva da partida. E ele que é um giz calmo, tá levando bem o jogo. Mostrou acertadamente o cartão amarelo. O diabo é que o São Paulo voltou a marcar muito. E quem marca muito não tem tempo de criar, né? E o São Paulo precisa ser criativo. Agora o Tele vai demorar um pouco mais pra fazer a substituição. Por causa da possibilidade da prorrogação, né? Lançamento de Zé. Pro campo de ataque do São Paulo. Saiu o Doriva. Procurava o Cafu aqui na direita de presente pra representação e a retaguarda do Milan. Massaro. Tá aberta a defesa. O Papã já se mandava, mas... Ré do Shoyo. Realmente deu de graça essa bola aí. Cerezo. Doriva. Papã. André. São Paulo precisa botar os erros nos lugares. Palinha, Milha. Olha o Cafu por aqui, Milha. Valga. Esse é o prazer. Desce aí. Lá atrás. Panotti. Já partindo pro campo de ataque do Milan. Lassim tá muito larga. Facilitou o Cerezo ali. Desce aí. Massaro. Luciano Juninho no aquecimento. É, tava na hora realmente do Juninho. Vai pro aquecimento do time do São Paulo na marca dos 14 minutos. Vamos ver quem é que ele vai tirar, né, Elie? É, pode sair o Toninho Cerezo, que é o jogador mais indicado pra sair. Porque sempre quando o Tele coloca o Juninho, ele tira o Cerezo. E remorça um pouco o time do São Paulo. Perde experiência, mas ganha inclusive na juventude. Vamos ver o São Paulo, vamos ver o São Paulo com balinha, dominou bem. Olha lá do lado esquerdo, colocou a frente, pintou o segundo, pintou o segundo, olha aí. BOOOOOOOL! E o Toninho Cerezo! Uma grande jogada do São Paulo que é Brasil! Com um lance especular de Leonardo! O São Paulo passa! E o empate, o empate! O Toninho, o Toninho, o Toninho Cerezo! Sobe medida! Dois para o São Paulo! Um para o Milo, Elie, na marca dos 15! Ninguém merecia fazer mais esse gol que o Toninho Cerezo, que é chamado de mestre por todos os jogadores do São Paulo e todos os jogadores do São Paulo que estão jogando torciam para o técnico Tele colocar o Cerezo nesse jogo. porque todos achavam que ele tinha que jogar pela experiência. Cerezo está aí fazendo o segundo gol num passe sensacional de palinha e numa jogada brilhante de Leonardo, hein? Dois para o São Paulo, um para o Milo, Brasil outra vez à frente aqui em Tóquio! Vamos ver o Milo! Falta! Tem que tomar cuidado, né, Joran? Mas a confiança que num determinado momento pode ter faltado para o time do São Paulo deve ter sido readquirida com esse gol. E rebate essa bola daí, hein? Vamos tirar de lá, vamos tirar de lá! Olha a marcação aqui atrás, livre! Foi o tiro exatamente do jogador. Toradoni, olha lá! Dinho! Vai sair o cruzamento aqui da esquerda pelo Massaro. Tá alta, tá alta, vai saindo do outro lado. Papão, dois, a grande era Ronaldo! E agora eu quero ver, hein? Leonardo está daquele lado, defesa um pouco aberta do Milan. Olha o Leonardo. Não houve nada. Não houve absolutamente nada. Na bola, Ronaldo. Ronaldo joga uma partida até agora brilhante. A exemplo do que ele fez no clássico contra o Palmeiras. Dois para o São Paulo. Um para o Milan. Vamos ver, vamos ver, Saidinho. Bem, bem, sai rápido agora, Palinha. Ele tentou limpar para ficar sozinho ali com o jogador Milha. Recuperação, André. Isso, André. Palinha, vai você, Palinha. Acredita Palinha com o Milha. Fugiu o Milha. Boa bola nas costas, mas que pena. Chega a costa curta primeiro. Vai para o goleirão, Ross. Parou-te. O Luciano, eu pensei que... Vamos ver, Saidinho. Vai impedir. Eu pensei que o gol do São Paulo poderia retardar a substituição do Juninho. Mas não, o Tele já chamou o Juninho para perto de si. Já conversou com o número 15 do São Paulo. E ele já vai entrar já já na equipe tricolor. Recuperação da representação do Milha. Dois para o São Paulo. Um para o Milha. Parece. Deu a falta do Ronaldo, hein? Cobrança para Albertini. Vamos ver o Albertini ali. Dezoito minutos agora. O relógio cada vez fica mais importante para você. Lá para a grande área, jogada ensaiada. Sete pega fácil. Vai entrar Juninho no time do Brasil, no time do São Paulo, Jarei. Eu imagino, Luciano, esse multimilionário time do Milha. Essa defesa forte, esse meio de campo. Brigador do Milha olhando para esse garoto que mais parece um ginásiano. Eles vão dizer, mas quem é esse menino que entrou aí? E eles não sabem o toque de bola que tem o Juninho. Se ficarem novamente no mano a mano. Olha o Ronaldo. Falhou pela primeira vez. Mas tira, Ronaldo. Eu dizia que é com a entrada do Juninho. Se ele, Palinha e Miller passar... Vai sair Palinha, Jarei. Vai sair Palinha. Mas ainda assim, o time do São Paulo readquiriu o toque de bola rápido. São Paulo redobra suas possibilidades de ataque na partida. Se é que esse garoto entre bem, calmo, tranquilo. Jogando o futebol que ele sabe jogar, inclusive individualmente. É interessante que todo o banco do São Paulo fica de pé aplaudindo Palinha. No gramado está aí o Juninho. Dois para o São Paulo, um para o Milan. Vamos ver o Milan lá do lado direito com o Panotti. Saiu a bola, né Panotti? Saiu o arremesso lateral para o time tricolor do São Paulo. O canal da Copa. Relógios Dumont. Crie seu modelo em segundos com Dumont Ford. Dumont, o primeiro a cada segundo. E houve a falta marcada ali pelo hábito francês. Quem chamou, Elia? Pois não, Luciano. Só para te dizer que o menestrel Juca Chaves está na ponta da linha quando você quiser. Vamos ver a cobrança para a representação do Milan na marca de 20 minutos, 20 segundos deste segundo tempo aqui em Tóquio. Dois São Paulo, um Milan. Vai lá para a grande área também o jogador Marese. Não, ficou aqui atrás. Dois da bola. Tirava o capu, hein? Três agora. Isso, Nenê. Puxa, Nenê. Vem, vem. Vem, vem. Ele e Juninho, mas é um nenê, né? Vamos lá, Juninho. Boa tabela. Mas o Bandeira marcou posição irregular. Mas na próxima já viu, né? E aí, Juca, tudo bem, Juca? Oh, mas com o meu coração de três cores sofrendo muito. Eu e a Arinha, nós estamos aqui na casa da filha do Pimenta. Assistindo o jogo e torcendo por esse grande São Paulo e esse grande presidente que nós temos. Não da República, que também pode ser grande, mas o presidente de São Paulo. Olha aí a representação do São Paulo. Tirou o Ronaldo. Daí para o Miller. Boa bola, Miller. Chegava Juninho. São Paulo tomou, mas com falta marcada pelo árbitro francês. Dois São Paulo, um Milan. E está sentindo a perna ali, o jogador desça aí. E aí, Jorim? Bom, o jogo agora volta àquele estado anterior. Lógico, com a final de Copa do Mundo, o Interclube, só poderia ser até o rapaz da maca caiu, virou de ponta cabeça ali. Para você ver como é que está o negócio aqui em Tóquio. O jogo é nervoso, cheio de alternativas. Voltamos àquela interrogação. O São Paulo aguenta esse 2x1 até o final da partida? São aí 23 minutos. Agora eu acho que tem condições de aguentar. Porque ganhou uma alternativa perigosíssima para o Milan na saída do contra-ataque. Então a defesa vai ter que se fechar e vai ter que jogar no contra-ataque. Porque o Milan, sem alternativa, vai se atirar de todas as formas para o ataque. Houve a cobrança de falta para a equipe da Itália. Dois São Paulo, Brasil. Vai ganhando o título mundial, Interclubes. Um para o Milan. Vai botar dentro da grandeada, está lá o Rado Shoyo. Panucci. Saiu o cruzamento aqui do lado esquerdo para o Massaro. Duas vezes, hein? Ele tirou o Cerezo. Completou o Valder. Parece. Nenê. Juninho. Olha aqui do lado esquerdo o Massaro. Massaro. Fecha essa marcação. Dinho não deixa cruzar. Perfeito, Dinho. Ganha escanteio. A equipe domina que tem pressa. Perde por 2x1. Jogo já é dramático aos 23. Do segundo tempo, 23. Massaro lá para a grande área. Quem vem de trás? Carimba! Doriva! Foi Doriva, não? Foi, né? Doriva, né, Eli? Foi Doriva, sim. A bola bateu na cabeça dele violentamente. A bola bateu na cabeça do Doriva violentamente, Luciano. Eu não sei, não. Ele vai demorar um pouquinho para se recuperar, hein? Que coisa bárbara! Uma bomba de foda que pegou o Doriva. E esse jogador do São Paulo, Doriva, que é o menino que já viveu tantas emoções desse batismo que ele teve no São Paulo, vive hoje a sua maior emoção. Tanto que ele sentiu o jogo. Mas ele é um jogador que fisicamente procurou superar a sua contusão e está sendo importante. Porque é um tema que eu não gosto. Mas esse é um jogador humilde. Esse é. Esse faz da marcação a sua principal alma. A arma por isso, São Paulo preparou tanto ele para esse jogo. Torceu tanto para ele se recuperar. André apenas acompanha a saída da bola. Arremesso lateral para o time do São Paulo, o Futebol Clube. Doriva, André. Milner, vamos pegar uma só com o Garese. Uma só com ele que já dá certo. Tocou a mão na bola, levou a vantagem ao São Paulo. Grande toque, grande toque. Vai você, vai você. Bateu para fora! Juninho, time do São Paulo, chega rápido ali. Aí o Juninho balançou bem, tirou o jogador do seu abrumo e bateu de pé esquerdo. Mas ele errou um pouco, Luciano. A bola passou um pouco longe. Mas eu só estou esperando o mano a mano com o Garese. O Milan está caindo num erro aí. Deixar no mano a mano o Milner com o Marese. Enfim, problema deles, né? Chegou o Ronaldo. Acabou acertando o jogador Donadone. O arremesso lateral para o time da Itália. 2 a 1, cartão amarelo para o Ronaldão, hein? Para o capitão. 25 minutos do segundo tempo. Faltando agora 20 minutos para o encerramento da decisão do título mundial. 2 para o São Paulo. 1, Milan. Donadone. Isso. Toninho Cereza, um gigante. Impressionante, o Toninho. Saiu, saiu. A bola é do São Paulo com o Cafu. Vai recolocar. O Zé está ali atrás. Valver, Cafu. Não. Passa errado de presente para o Massaro. Faz a recuperação aí do treinador do Morumbi. Isso. Vai em Cajuninho. De primeira para o Milner. Mas acontece que o Milner vinha exatamente voltando. O Valver é que estava se mandando. Eu acho que essa jogada aí é a jogada que foi treinada, né, Elin? E o Valver ele traz. Essa jogada foi invertida o lado, Luciano. Essa bola tinha que ser jogada do lado de lá para o Valver entrando como elemento surpresa. Mas o São Paulo está aí, ó. Milner, Juninho. Coloca à frente o Juninho. Vai para a grande área. A Milner está pela meia esquerda. Ele tentou puxar, mas não conseguiu. Na segunda, na terceira, ele chega lá, Jorei. É esse contra-ataque que eu me referi, que era a grande arma do São Paulo a partir da entrada do Juninho. Na primeira ele errou o chute e agora levou um pouco do azar. Mas o Milner já sentiu a barra, hein? Leonardo. Do lado dela, André. Mais atrás, Torinho Cerezo. Parece que o time do Milner pegou, hein? Juninho, bom passe. Olha o Milner ali. Entre três jogadores. Deu a falta. Deu a falta. É frontal. Quem sabe vai ir lá lembrando o ano passado, Elin? É, e esta vez, desta vez o São Paulo tem um ótimo cobrador também, como era Raí. Se for para bater com o pé direito, Dinho. Se for para bater com o pé esquerdo, Leonardo. Eles treinaram bastante, com bom aproveitamento durante toda a semana aqui em Dóquio. Na marca dos 27 minutos, 27 e 25 segundos. São Paulo, 2 a 1 na frente. Parece que vem o terceiro aí. Olha a barreira do Milner. Cobre vem, o canto direito, Dinho. Leonardo, Leonardo, Dinho. Quem vai para ela? Leonardo, Badeu. Pega o goleiro. Bem cobrada a falta, Elin. Bem cobrada a falta, mas o goleiro é muito alto, Luciano. O goleiro Rossi é muito alto e ele foi lá em cima e pegou. Capô. Domina para o time do São Paulo. A bola acaba saindo e a remessa lateral para a representação do Milan. Maldini. No detalhe para você, o goleiro Rossi do Milan. 2 a 1, São Paulo, 28. Cerencio. André. Marese com o Milner. Rossi. Vai, Milner. Vai, Marese. Bendinho. Colocando pela linha de lado, neste domingo, total cobertura para você da primeira partida da final do Campeonato Brasileiro. Vitória à Sociedade Esportiva Palmeiras com tudo que tem direito. Transmissão do Silvio Luiz. Desça aí. Marese. Olha o Desça aí. Maldini. São dois. Se tomar essa bola, Milner. Isso. Deixa correr. O time da Itália já começa a discutir entre eles. E um detalhe, hein. Parece que fisicamente sente mais o jogo do que o São Paulo. Na marca dos 29 minutos. André cortou colocando pela linha de lado, a remessa lateral. Só faltam 16. Agora 15 minutos para o encerramento da partida. Dois, São Paulo, um Milan. Juninho. Vai para André. E a bola de graça para a equipe italiana. Você não está sentindo com o Milan? Está perdendo o gás, olha aí. É, o time está preocupado também psicologicamente, porque está com o olho no relógio. Sabe que precisa de uma habilidade que o time não tem. Porque lhe falta, inclusive, jogadores. E outro detalhe. O que me preocupa é essa saída de bola do São Paulo quando o passe sai errado. Se esse primeiro passe do São Paulo sair certo, o time chega no ataque. Cruzamento perigoso. Veste, cai e vem. Num toque de cabeça de Massaro. O jogador mais perigoso do time italiano é o Massaro, Eli. É, esse jogador é um jogador de força que já joga há muito tempo no Milan. Já entraram vários jogadores. Jogadores caríssimos, mas ninguém consegue tirar a posição do Massaro. Juninho, Varese. Tentava Tarinho, Cerezo. Bola lançada para o campo de ataque. Ronaldo, Ronaldo. Leonardo. Para o Juninho de calcanhar. Que beleza de jogada, Juninho. Olha o Leonardo. Vai por dentro, cortou bem. Chegou na linha de fundo. Domina, bem colocado. Costa curta. Albertini. Essa é do São Paulo de novo, André. Ronaldo. Costa curta. Albertini ali pelo comando. Olha o Massaro. Grande jogada individual do Massaro. Papã. Deixa que ele sai com o boleto. Isso. Cruzamento perigoso. Está fora. Está fora. Tiro de meta, mas o Papã cruzou. Quando não tinha mais campo, Eli. Eu também torci como você, Luciano. Para ele sair com bola e tudo. Mas ele conseguiu cruzar um pouquinho antes da bola sair. E um cruzamento muito perigoso. Veja aí o detalhe do cruzamento do Papã. Vamos para a marca dos 32. 32. Começamos a contagem regressiva de 13 minutos. Dois para o São Paulo. Um para o Milan. Torinho Cerezo tentou ali. Recuperação de Panucci. Esse aí é o número 7, Dona Doni. Bom jogador, hein? Panucci. Tem Dona Doni ali atrás. Desce aí. Massaro. Sol Milha fica na frente do time do São Paulo. Costa curta. Na direita vai sair cruzamento lá para a grande área. Houve desvio. Cortava de cabeça Doriva. Desce aí. Pelo alto tem dois. Está fácil ali. Zé. Pode lançar com as mãos o goleiro do São Paulo. Veja como está o banco do Milan. O Capelo que diz que o São Paulo não aguentaria 20 minutos. Lançamento do Zé. Juninho. Desce aí. Volta Milha. Costa curta para a representação do Milan. Marese. Massaro. Marese. Chegou Ronaldo. Acabou tropeçando na bola. Lançamento longo para o Milan. Marese. Mas ele é muito seguro. Indiscutivelmente. Pode ser tanta máscara. Pode ser o que for. Mas o que o Marese joga é brincadeira. Lançamento lá para a grande área. Ronaldo. Mas o homem merece aquele carro. O Ronaldo merece o Toyota tranquilamente. Pelo menos até agora. Mal, Toninho Terezo. Recuperação do Marese. Aqui na esquerda para o Massaro. 34 minutos. 34 minutos. Faltando 11 para terminar. O descruzamento. Passa a poção da grande área. Donadoni. Vamos ver o cruzamento. Contra três São Paulinos. Sai o São Paulo bem. Sai o São Paulo bem. Olha o Leonardo. O Miller agora. O Miller. Vamos lá, Miller. Vamos lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha o Cafu. Olha o Cafu. Olha o Cafu. Olha o São Paulo. Olha o gol do São Paulo. Bola afasta a vaga do Miller. Era o gol do título. Era o gol do título. Grande lance do São Paulo ali. É, o time desceu em bloco. Noceano levando um baita perigo para a meta do Miller. Costa curta. Que também é bom jogador. Antecipou-se antes de chegar a bola em Juninho. A alteração no time do Miller. Vai sair o número quatro, hein? Albertini, ele vai entrar Tassotti e Orlando. Tassotti e Orlando vão entrar no time do Miller. Orlando está com a número dezesseis. E Tassotti está com a número treze. O número do Denápolis está invertido, mas aquele jogador é o Orlando, não é o Denápolis. Tassotti, número treze, no Miller. E Orlando, número dezesseis. É, o técnico Capello meteu o Tassotti lateral direito, libera completamente o Panucci, que era o lateral direito, para tentar colocar mais um jogador no ataque. Perdido por dois, perdido por dez, né? Falta que favorece a representação do Miller. Dois para o São Paulo. Um para o Miller, você conferindo aí o seu tempo de jogo, que sempre é trazido pelo Focker Finn. A maneira mais elegante de você voar entre São Paulo e Rio. Voltam só nove e cinquenta. Olha só, a mão do Milan. De cabeça, papam. empata para o Milan. No finalzinho do jogo do tempo, o tempo regulamentar aos trinta e seis minutos. Uma jogada típica do futebol italiano europeu. De cabeça em cabeça, papam. Dois para o Milan. Dois para o São Paulo. Ele... É, e a jogada foi muito bem feita. Quando o Juarez disse que o técnico Capello ia liberar o Panucci, ia mesmo, porque Tassotti lateral, o Panucci pode jogar um pouco mais enfiado. E muito boa a bola de cabeça de Massaro para a papam fazer a conclusão. Dois a dois, parece que vai para a prorrogação, Luciano. É a emoção que não acaba mais nessa final do Mundial. Lá vem Massaro, lá vem Massaro com vontade e recompensa o São Paulo Futebol Clube. Juninho. Leonardo. Destinado aqui com o Dinho. Solinho Cerezo. Liberando ali para a Doriva. Dois a dois. Torinho Cerezo. Lançamento lá do lado esquerdo para o Miller. Vejo o Juninho chegando, carregando. Tentava entrar. Domina o time do São Paulo Futebol Clube. Tem que sair da posição de impedimento. Saiu. Miller. Juninho. Miller. Lado esquerdo para o André. Cruzou a primeira vez. Vai cruzar a segunda. Tem dois contra si. Carimbou o jogador italiano. E a posse de bola agora para o time do Miller. Dois a dois, Juarez. É, o técnico do Miller começou a jogar tudo pela direita. Onde Leonardo fez um grande trabalho tático. Se não apareceu tanto, curtiu taticamente. Foi um jogador muito bom para o São Paulo. Leonardo cansou. O Miller vai... O Milan vai continuar chegando ali pela direita, Luciano. Dois para o São Paulo. Dois para o Milan. Massaro aqui do lado esquerdo. Dinho corre. Coloca pela linha de lado o jogador Dinho do São Paulo. Neste domingo para você toda a cobertura de vitória à Sociedade Esportiva Palmeiras. Campeonato Brasileiro de Futebol. Direto de Salvador. Da linda Salvador. O helicóptero de Pascoal vai mostrar cenas lindas de Salvador para você. São Paulo ali tenta roubar a bola. Desça aí. 38 minutos, 50 segundos. Dois a dois. André. Fica o André aqui, hein? Ganha a bola, né? Conseguiu. Bandeirantes, o canal da Copa. Bateria Delco Freedom. A única que nunca requer água. Nunca mesmo. Lançamento de Zé tipo, campo de ataque do São Paulo. Leonardo ganhou. Quando ia embora. Recebe a falta. Recebe a falta na meia esquerda, campo de ataque do São Paulo. São Paulo tenta a marcação do terceiro gol. O que evitaria a prorrogação, hein? 39 minutos, 44 segundos. São dois lances. Lançamento aqui para a Capu. Doriva. Valder. São dois italianos na bola. Não sai jogando o Maldini e a bola sai. Arreverso lateral para o time do São Paulo. Chegamos aos últimos cinco minutos desse tempo regulamentar. Dois a dois. Beleza. 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 Olha o Massaro. Mas coloca muita força de presente para o time do São Paulo. Daqui a pouquinho, a definição de prorrogação. Terém ainda tem uma alteração para fazer no time do São Paulo, hein, Joré? Tem. E fica aquela indagação que o São Paulo aguentaria fisicamente a prorrogação, apesar do descanso que teve aqui em Tóquio. A prorrogação, na minha opinião, não é boa para o São Paulo. Não interessa para o São Paulo, porque fisicamente vai ter uma queda de braço entre o Milan, que está com o melhor toque de bola, e o São Paulo. A prorrogação não é boa para o São Paulo. 41 minutos, faltando quatro, com o encerramento dois a dois. Aperta a marcação, Leonardo. De graça para o Cereza, hein? Vamos armar ali com o Milan, se for o caso. Doriva. Do lado de cá. Daí o Dinho. Bem, Leonardo, bem. Olha o Cereza. E bola para o Líder. Sai o goleiro, vai entrando, vai entrando. Gol! Líder! Líder! O São Paulo em cima da hora! E o terceiro gol, ele entrando, de mansinho, de mansinho, de mansinho! Três para o São Paulo, dois para o Milan. Olha a festa do Cavalera. Líder! Líder! O Luciano, eu que conheço bem o São Paulo, Líder, ele está pensando o seguinte, como é gostoso ser campeão mundial com um gol até sem querer. Mas sem querer, é mais gostoso. Líder, a bola bateu, não pega o Líder! Dois a dois. Vamos ver esse finalzinho de jogo agora. Olha o sufoco, Massaro, toma a bola, Juninho. Falta que favorece o São Paulo. Estamos a dois minutos do final do jogo. Que coisa, Juarez! Cobrada a falta para o time do Vila. 43 minutos, 30 segundos. André cortou. Tira daí, meu filho. Tira daí, para fora! Para fora! Tiro de meta para o São Paulo, que está bem na conquista do título. São Paulo pode ser bicampeão mundial aqui em Tóquio, num jogo histórico e unérico. Três para o São Paulo, dois para o Milan. Faltando, faltando um minuto. 60 segundos só! Imagine! 60 segundos só! Vamos ver. Vai lá, Ronaldão. Tentou dominar. Chegou o André. Olha o time domina. Ronaldo vai deixar essa bola sair. Não! Isso, Ronaldo! 44 minutos, 20 segundos, desespero no Milan. Vai para a grande área. Ronaldo passa, Ronaldo passa. Vamos ver, vamos ver, Leonardo. Vem, Leonardo. Vem, procura as partes do campo. Tentou virar, tentou virar. O tempo regulamentar vai se esgotar. Marese levantou. Papã pela meia esquerda. Deixa cruzar, não. Não deixa cruzar, não. O André chegou. Outra vez, não pode cruzar. Isso! Vete a sua! Vete a sua! Vete a sua! A bola vai sair! Sai a bola do sufoco quando o tempo regulamentar está esgotado em Tóquio! São Paulo! A um passo do bicampeonato mundial em Tóquio! Num jogo extraordinário! O grande Milan vai se curvando ao São Paulo! Levanta a Zete! Está impedindo, já marcava a bandeira! O Zete deixa a bola passar! Vai cobrar o impedimento, tudo pronto, tudo pronto para a grande festa aqui em Tóquio e em todo o Brasil! Tenho a certeza que a festa acontecerá em todos os pontos brasileiros! Torcedor brasileiro, que título que vem numa boa hora! Vamos entrar com o pé direito em 94, o ano da Copa do Mundo! Dois, três, São Paulo! Um, dois, Milan! Um, dois, B! B! O São Paulo é B! Corinho Ceredo! Bicampeão do Mundo! Bicampeão do Mundo! Bicampeão do Mundo! Em cima destes extraordinários milas! Todos queriam saber quem era o maior! O maior é o futebol do Brasil! O maior é o São Paulo! Bicampeão do Mundo! Festa no Estádio Nacional! Festa em todo o Brasil! Em todo o Brasil! Um, dois, três, Palinha, Cerezo, Miller! Somos bicampeões do Mundo! Juarez Soares! Bem, meus amigos de todo o Brasil! Isso significa que quando os dirigentes são capazes, como são capazes os dirigentes do São Paulo, quando o técnico é do ramo, quando a comissão técnica é boa, os times de nível do Brasil enfrentam qualquer adversário do mundo, em qualquer circunstância! E o São Paulo é o grande exemplo disso! O juiz, o Sr. Tiniu da França, não teve a mínima interferência na partida! E o São Paulo consegue dramaticamente uma grande vitória!